Esquenta Bar orgulhosamente apresenta Show com Cássio Com Cássio e Marcos Show com Cássio e Marcos Vem, se joga, chega na pressão Que a moda agora é setanês de pancadão Domingo, dia 12 de março Cássio e Marcos Imagina com dinheiro, imagina, imagina com dinheiro Pela primeira vez no Esquenta Bar Oh, oh, lugarzinho abafado e bufado de mulher Tem o uísque energético, a bebida que quiser Um homem que faz uma mulher sofrer É porque na... Início do show, às 21 horas Ingressos antecipados no Supermercado Panorama Domingo, dia 12 de março Cássio e Marcos Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa Se joga, caiu Informações e reservas 0983-666-167 Esquenta Bar Diversão garantida é aqui